Vamos continuar falando sobre a orquestra? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a família do sopro que está dividido em dois subgrupos que é a família da madeira que é deste instrumento aqui o clarinete, vamos escutar? Muito bem! E para o metal nós temos o trompete Muito bem! Nessa família do sopro que eu falei para vocês que são divididos em grupos de metais e madeiras não existe só esses temos o saxofone, temos a flauta todos esses instrumentos são classificados na família do sopro Até a próxima aula com o tema orquestra! Tchau! 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 Tchau!